Oiê, eu sou a Bia. Pra quem não me conhece, sou as mãos por trás de todos os tutoriais aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer o biquíni que a Jade ficou usando lá no Big Brother. A participação dela no Reade tá sendo super comentada e eu acredito que vem tendência aí. Assim que ela usou, eu corri pro Instagram pra comentar com vocês. E se você não me segue no Instagram, eu sempre deixo aqui na descrição o meu arroba. E eu recebi as mensagens de vocês pedindo pra eu fazer logo, então corri pra fazer o tutorial rapidinho. Algumas já tinham até encomenda, porque eu acredito que esse biquíni vai bombar sim. A Jade já lançou outras tendências no crochê, como o Conjunto Margarida, que fez muito sucesso. Então, corri pra fazer o vídeo, então espero que vocês gostem. Deixem um gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho que eu faço vídeo toda semana. Então, sem mais enrolação, bora pro tutorial! Bom, gente, nesse tutorial eu vou estar utilizando a agulha número 2 de crochê. Pode usar 1,75 também, só que o meu ficou bem fechado de 1 com a 2, aí fiquei com a 2 mesmo. Tô usando a linha Anne, todas são linha Anne. Por acaso eu tinha todas as cores, aí deu bem certinho. Só a roxa que você precisa de muito, o resto pode servir um pouquinho, porque só vai nas florzinhas. A gente vai iniciar aqui no bojo. Então, aqui já começa a diferenciação de PMG, que você tem que se atentar aqui no início. E eu vou ensinar como tirar a medida. O jeito mais fácil é medir no bojo. Como é que eu vou medir no bojo? Você vai pegar a metade do bojo. Essa aqui, ó, metade da altura dela. Então, eu vou fazer o cordão de correntinha até a metade aqui. E se você não tiver bojo, é só você medir da base do seu seio até o bico do peito e é sucesso. Vou fazer várias correntinhas aqui pra mostrar como que é. Porque é bem simples, gente. Você pode seguir essa medida pra vida, porque vai dar certo. É o jeito que eu faço e sempre deu certo pra mim. Vou fazer várias correntinhas aqui só pra mostrar pra vocês. Que vocês tem que fazer o cordão de correntinha que vai até o centro aqui, o meiozinho. Então, é só pegar e medir. Ou então, medir da base do seu seio até o bico do peito, que é exatamente a metade, que é aqui, né? Aí, ó, dou, vejo ali certinho. Se não tiver no centro certinho, eu diminuo umas correntinhas, ó. Vou ali medir, talis e tenis. Ali até o meio, eu posso ver se tá ali do meio até a ponta certinha. Vi que passou umas duas correntinhas, tiro umas duas correntinhas e pronto. É só começar. É bem tranquilo, eu vou deixar algumas sugestões de tamanhos aqui, caso vocês queiram, mas se vocês quiserem fazer sob medida é assim. O meu eu fiz sob medida pra minha irmãzinha, que ela é quase um PP. E aí, eu fiz 20 correntinhas, que aqui foi o suficiente, que eu medi diretamente nela. Porque eu tô fazendo sob medida pra gata, né? Então, depois que você tiver todas as suas correntinhas feitas, tudo certinho, você vai fazer mais três correntes, ó. Duas, três. Três correntinhas. E eu vou voltar na quinta correntinha. Por que é bem a quinta correntinha? Porque é três correntinhas pra essa altura de um ponto alto e um pra ser o pontinho de base. Então, a gente pula quatro. E na quinta, a gente faz o ponto alto, que essas correntinhas já é pra ser nosso pontinho alto. Então, eu conto três, quatro. E na quinta aqui, eu vou fazer meu ponto alto, ó. Então, eu laço, entro aqui na quinta, puxo o fio que vem do novelo, tiro duas laçadas, depois tiro duas laçadas. Meu pontinho alto feito. Aí, eu vou laçar e vou vir aqui na próxima correntinha. E vou fazer um ponto alto. Nessa primeira carreira, a gente vai fazer tudo em ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto de base. Então, se eu tinha vinte correntinhas, eu vou ter vinte pontos altos. Aí, eu laço, vou no próximo pontinho, faço um ponto alto. Esse é o bojo mais fácil que tem, ele é o cortininha, né? Ele é o tradicional, então é bem tranquilo de fazer. Faço ali meu pontinho alto, depois eu vou na próxima correntinha. Eu não sei vocês, mas eu odeio início de trabalho, que meu irmão não consegue segurar direitinho. Porque não tem onde segurar, só nessas correntinhas miudinhas. Aí, eu vou na próxima, faço um ponto alto. Aí, eu vou na próxima, faço um ponto alto. Vou fazer os meus vinte pontos altos, né? Que eu comecei com vinte correntinhas, o tamanho da minha irmã. E volto com vocês lá no final, nessa última correntinha. Tcharam! Já voltei com tudo feito. Aqui, ó, tudo bem certinho. Um pontinho alto pra cada pontinho de base. Nada de novo aqui pra vocês, só uma carreira em ponto alto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou botar mais dois pontos altos nesse último pontinho aqui, ó. Mais dois aqui no mesmo buraquinho, pra poder fazer a curva do nosso bolso. Então, eu laço, vou entrar aqui nesse último ponto de novo, e faço mais um ponto alto, ó. Faço mais um. Aí, eu laço, volto de novo aqui, e faço mais um ponto alto. Então, a gente vai ficar com três pontos altos nesse último ponto, ó. Dá pra ver aqui, ó. Um, dois, três, nesse último ponto. Agora, eu faço mais uma correntinha. E aí, eu vou repetir o outro lado, fazer a mesma coisa. Três pontos altos aqui nesse último ponto, ó. Laço, venho aqui nesse último ponto, no mesmo lugar que a gente fez aqueles três pontos altos, e vou fazer mais três. Porque aqui é o outro lado. Então, o outro lado é tipo repetição. Como se fosse um espelho, sabe? Faço o segundo ponto alto. Tudo nesse último ponto, e vou, e faço o terceiro e último. Então, aqui, ó. Vocês dá pra ver que já fez uma curvinha. Porque a gente vai fazer a nossa curvinha aqui certinho, ó. Então, ficamos, ó, com um, dois, três pontos altos. Uma correntinha, e mais três pontos altos. Tudo nesse último pontozinho. E aí, a gente continua a fazer os nossos pontos altos. Vou botar o fio aqui pra frente pra ir arrematando. E fazendo um ponto alto pra cada pontinho de base, ó. Venho aqui no próximo ponto, e faço um ponto alto, ó. Entro nele, e vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou seguir fazendo um pontinho alto pra cada ponto de base, ó. Fiz o ponto alto. Aí, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, e faço um ponto alto também. Porque eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, antes da curva, né. Que é um ponto alto pra cada pontinho de base. Aí, eu vou assim até o final. Quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Aqui, a gente já tem a nossa carreira toda feita. Quer dizer, volta os dois últimos pontos. Mas, ó, como ficou aqui, ficou um buraco aqui, mas não tem problema, não. A próxima carreira se ajeita. Mas, ó, ficou ali a correntinha lá em cima, e os pontinhos altos aqui do lado. Tudo igualzinho. Só dando uma ajeitadinha aqui, que ficou um buraco aqui. Mas, tranquilo, na próxima carreira se ajeita. Eu deixei dois últimos pontos pra fazer com vocês, só pra lembrar de vocês de não esquecer de fazer as correntinhas. É importante fazer, porque elas contam como um ponto. Então, eu vou ali no penúltimo ponto alto, né. E depois, vou aqui nas correntinhas, ó. Nessa correntinha aqui, porque ela é como se fosse um ponto alto. Então, não pode se esquecer dela, ó. Entro aqui nessa última correntinha aqui, e faço um pontinho alto. Tranquilo. Aqui, a gente já tem nossa primeira carreira feita. Agora, a gente vai ficar contornando essa carreira até dar o tamanho do bojo. Subo três correntes, três correntinhas. Viro o meu trabalho, e já vou vir aqui, ó. Na próxima, ó, a primeira já foi as correntinhas, né. Viro no próximo ponto aqui, no segundo, e faço um ponto alto. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira carreira, ó. Um ponto alto pra cada pontinho de base. Então, aqui vai ser só repetição. A gente vai fazer todos em ponto alto aqui, ó. Vou no próximo ponto alto. Vou no quinto ponto, ponto alto. No sexto ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto alto. Sem pular nenhuma correntinha, nenhum ponto alto. Aqui, só ponto alto sobre ponto alto, bem tranquilo. E aí, quando a gente chegar bem aqui nessa correntinha, eu volto com vocês, que vai ter uma mudançazinha. Aqui, ó, eu quase cheguei ali no fim. Eu ainda vou fazer esses três aqui da curvinha. Pra vocês verem também que não tem nada de mais. É só ponto alto em cima de ponto alto, bem tranquilo. Onde tem ponto alto, a gente coloca ponto alto. Não tem segredo. Fazendo aí o penúltimo. Vou aqui no último, faço meu pontinho alto. Cheguei nas minhas correntinhas. Agora, o que que eu faço? Dentro dessa correntinha, a gente vai botar dois pontos altos aqui. Pra poder continuar aumentando o nosso bojo, né? Que a gente quer que ele cresça. Então, eu vou laçar aqui. Entrar dentro dessa correntinha aqui, ó. Nesse buraquinho. E fazer dois pontos altos. Então, faço um. Laço, volto no mesmo lugar. Faço dois. E aí, eu já faço uma correntinha. Pra ser o buraquinho que a gente vai fazer a mesma coisa na próxima carreira. Aqui, como já é o outro lado, eu vou espelhar esse lado. Então, eu vou fazer dois pontos altos também no buraquinho, ó. Faço um. Laço, volto, faço dois. Então, aqui no buraquinho, acabei ficando, ó, com dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha e dois pontos altos. Tranquilo. E aqui, a gente continua fazendo, onde tem ponto alto, um ponto alto. Bem tranquilo, ó. Vem aqui no próximo. Tome ponto alto. Aí, eu vou vir no próximo. Ponto alto também. E aí, eu sigo fazendo meus pontos altos. Ops, corregou aí da agulha. Quem nunca, né? Vou fazendo um ponto alto pra cada pontinho de base. Igual eu fiz do outro lado, sem segredo nenhum. Bem tranquilo. Então, vou ali até o fim. E quando eu chegar ali no fim, eu volto com vocês. Então, fazendo um pontinho pra cada ponto. Bem tranquilo. Aqui, ó. Já voltei com quase tudo feito. Ó, como já vai aumentando o nosso bojo. E aqui, eu voltei pra falar pra vocês não esquecerem as correntinhas. Aqui, ó. Venho aqui no penúltimo ponto alto. E na correntinha, eu faço também. Eu não sei. Às vezes, pode aparecer alguém aqui que é iniciante. E é comum das pessoas esquecerem a sua última correntinha aqui. Então, eu gosto de mostrar. Pronto aqui. Fica bem retinho, bem bonitinho. E aí, o que a gente vai fazer? Subir três correntes. Agora, só repetição. É muito tranquilo esse bojo. Subo três correntes. Viro meu trabalho. E venho aqui, ó. No segundo ponto alto. Porque o primeiro já foi feito com as correntinhas. Venho no segundo ponto alto. Faço um ponto alto. E venho no terceiro ponto alto. Porque aqui, nesse bojo, onde tem ponto alto, a gente faz um ponto alto. Só nas correntinhas que tem aquele diferencial. Então, vou fazer aqui tudo que é um ponto alto em cada ponto alto. Bem tranquilo. Quando eu chegar lá na correntinha, eu mostro pra vocês. Olha aqui, que beleza. Quem dera se fosse assim, rápido na vida real, né, gente? Gente, cheguei aqui na corrente, ó. Fiz um pontinho alto pra cada ponto de base. Tá bem juntinho aqui, bem bonitinho, ó. Onde tem ponto alto, tem ponto alto. E aqui, ó. Já cheguei ali na correntinha, ó. Lá em cima. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira passada. Que eu vou botar dois pontos altos nesse buraquinho, né? Pode falar buraquinho, né? Nesse buraquinho da correntinha. Volto um ponto alto. Laço, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. E aí, eu faço uma correntinha e começo o outro lado. Que é fazer dois pontos altos. Igual eu fiz desse outro lado, né? Dois pontos altos aqui dentro. E depois, fazer onde tem ponto alto, fazer ponto alto. Então, aqui dentro da correntinha fica dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Então, bem tranquilo, gente, de fazer. Só fazendo essa repetição. Onde tiver ponto alto, vocês coloquem ponto alto. E onde tiver correntinha, vocês coloquem dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Só isso. E subir é a carreira com três correntinhas. Bem tranquilo. Então, eu vou fazer várias e várias repetições dessas carreiras. Pra chegar no tamanho que cubra todo o meu seio, né? Então, só vou fazer mais uma vez. Pra não ficar dúvida. Se você já souber, você pode pular também. Aqui, ó. Fiz toda a carreira. Gente, se der uma emborcadinha assim, não tem problema. Porque o seio tem que ficar assim, emborcadinho mesmo. Pra ser o bojo, né? Terminei a carreira. Indo ali na última das correntinhas, né? Faço ali um ponto alto. Subo três correntes. Tranquilo, tranquilo. Viro o meu trabalho. No segundo, eu faço um ponto alto. E faço uma carreira toda de ponto alto. Que eu tô só revisando com vocês o que tem que fazer, tá, gente? Quando chegar aqui na correntinha. Vou pular ali pra quando a gente chegar ali na correntinha. Feito aqui tudo em pontos altos. Igual a gente já vem fazendo. Chegando aqui na correntinha. Coloco dois pontos altos aqui dentro, ó. Um, laço, volto aqui dentro de novo. Dois, uma correntinha. Pra dar o espacinho. E faço mais dois aqui dentro. Porque já é o outro lado, né? Que é espelhado. E pronto. Aqui um ponto alto pra cada ponto de base. Agora, eu vou fazer aqui a quantidade que foi ideal. Que pra mim aqui foi nove carreiras. E eu volto com vocês. Agora aqui, ó. Meu bojo todo feitinho. Bem bonitinho. Vou contar aqui as carreiras com vocês, ó. Uma carreira. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove carreiras. Fez nove carreiras. Ficou legal na minha irmã. E agora, a gente vai fazer essa barra aqui de baixo. Onde passa o fio. E contornar fazendo um acabamento. Então, bora lá. Pra fazer a barrinha aqui de baixo. Eu vou fazer três correntinhas, ó. Passo uma. Duas, três correntes. E vou fazer um ponto alto aqui na lateral desse ponto alto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bem aqui na lateralzinha, ó. A gente vai entrar nesse buraquinho. Então, eu laço. Entro bem aqui na lateral. E vou fazer um ponto alto aqui dentro. Deixa eu dar uma aberturinha aqui. Então, eu entro aqui dentro e faço um ponto alto. Pronto. Aqui, ficamos com dois pontos altos. Agora aqui, ó. Venho na próxima carreira, nessa lateralzinha aqui. E vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Faço um. Laço. Volto aqui dentro de novo. Faço dois. Olha aqui. Ficou os dois nessa lateral. E aqui, eu vou fazer por toda a carreira desse jeito, ó. Venho aqui na lateralzinha aqui do ponto. E vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Faço um. Volto aqui e faço dois. Agora, eu vou na próxima carreirinha e vou fazer dois. Então, vai ser tudo assim. Todas as carreiras, a gente vai fazer dois pontos altos. E aqui que vai passar o cordão embaixo pra fazer o cortininha, né? Então, eu vou no próximo. Dois pontos altos. Eu tô fazendo até rápido, porque aqui não tem mistério, ó. Vou mostrar, ó. Dois pontos altos pra cada lateralzinha, ó. Se eu tinha nove, nove lateral de cada lado, né? Então, vai ter dois pontos em cada lateralzinha aqui, ó. Então, vai ter dois pontos a cada lateral. Bem tranquilo. Quando eu estiver chegando lá no fim, eu volto aqui com vocês. Aqui, ó. Fiz já o acabamento. Olha como fica bem bonitinho aqui. E, ó. Toda carreira tem dois pontos altos nessa lateral, ó. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Bem tranquilo. E aqui no fim, a gente vai fazer um pouquinho diferente pra igualar o outro lado, né? Então, faço aqui um ponto alto. E o outro eu vou fazer na terceira correntinha aqui, que a gente tinha subido pra iniciar a carreira. Pra ficar igual a esse lado aqui. Então, venho aqui nessa lateral e faço um ponto alto. Então, vou aqui e faço um ponto alto. Depois, eu laço de novo. E vou vir aqui nessa terceira correntinha, que seria como se fosse o topo do ponto, né? E vou fazer um pontinho alto. Normal, também, tranquilo. Pronto. Fiz toda aqui a barrinha. Olha aqui como ficou a barrinha. Bem certinha. Aqui que vai passar o cordão pra franzir. E agora, a gente vai fazer essa lateral. Então, aqui, eu vou subir três correntinhas. Pra dar a altura de um ponto alto. Três. Vou laçar e fazer um ponto alto no mesmo lugar da correntinha, ó. Seria o topo do último ponto alto que a gente fez, ó. Bem aqui. Vou entrar e fazer um pontinho alto. Olha eu indo. Enganchando a agulha, tadinha. Mas aí, faço um ponto alto no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar das correntinhas. E eu volto e faço o outro. E aí, a gente vai ficar como se fosse três pontos altos. Contando com as correntinhas, ó. Tudo no mesmo lugar, ó. Um. Aqui as três correntinhas. Um, dois, três. E aí, agora, a gente vai vir no mesmo lugar que a gente fez esse último ponto alto aqui, ó. O último ponto alto da barrinha. E vou fazer um pontinho baixo nesse mesmo lugar. Depois que eu fiz esse pontinho baixo aqui. Eu vou subir mais duas correntinhas. Que vai dar a altura de um ponto alto. Porque ele já tem um ponto baixo. Mais duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou voltar nesse mesmo lugar que a gente fez o ponto baixo. E fazer mais dois pontos altos. Aqui no mesmo lugar, eu volto e faço dois pontos altos. Que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente viu. Que a gente fez, né? No caso, ali no início. Que é pra ficar esse tombadinho bem bonitinho. Que é a nossa barrinha. Pronto, ó. Tudo no mesmo lugar. O ponto baixo, as duas correntinhas. E os dois pontos altos. Agora, eu pulo. Vou pular um, dois pontos altos. E no terceiro aqui, ó. Um, pulo um, dois. No terceiro, eu vou fazer um pontinho baixo. E olha como fica um tombadinho bem bonitinho. Igual o da Jade Picou, né? Faço duas correntinhas. Vou voltar no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo. E vou fazer dois pontos altos. A mesma coisa aqui. É como se fosse três pontos altos, né? Porque tem que subir a altura com o ponto baixo e a correntinha. Mas é como se fosse os três pontos altos tudo junto. Aí, eu pulo um, dois. No terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. E subo uma, duas correntes. Agora, eu laço. Volto no mesmo lugar. E vou fazer um ponto alto. Laço, volto no mesmo lugar. E faço o terceiro ponto... O segundo ponto alto, né? Terceiro contando com a correntinha. Aí, gente. Eu vou seguir nessa mesma estrutura até chegar aqui em cima. Que eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Que aqui é onde vai as alças, né? Bom, fiz tudo aqui, ó. Pulando dois pontos altos. Fazendo ponto baixo no terceiro. Tudo certinho. Aqui, ó. O meu ficou sobrando três pontos até chegar ali no fim, ó. Deixa eu só fazer o pontinho dos correntinhas e os dois pontos altos. Aí, como ficou sobrando três, e o melhor, gente, é vocês fazerem o ponto baixo lá nessa correntinha. Então, eu vou acabar pulando os três pontos de uma vez, ó. Vou acabar pulando os três pontos de uma vez e fazendo ponto baixo lá na correntinha. Aqui, ó. Ops, ops, ops. Fazendo ponto baixo. E duas correntinhas aqui. Por quê? Porque aqui é onde vai as alças. Então, tem que fechar o ponto baixo aqui nessas correntinhas. Mas, é só isso. Então, eu meio que tive que fazer uma gambiarra. Em vez de pular dois, eu pulei três. O seu pode ser que dê pra fechar legal. Mas, meu aqui não deu. Aí, eu fiz a gambiarra de pular três. E aí, eu continuo fazendo a mesma coisa. Onde teve ponto baixo, eu subo duas correntinhas e dois pontos baixos. E aqui, ó. Quando eu fui fechar, eu tive que pular três pontos. Porque aqui é um espelho desse outro lado. Então, se eu pulei três pontos, eu tenho que pular aqui também. E depois, eu continuo a fazer as coisas normais. Pulando dois pontos baixos certinho. Do mesmo jeito que eu tinha iniciado ali. Então, eu vou descer aqui todo o bojo, fazendo esse tombadinho, né? Essa barrinha. Quando chegar lá no fim, eu volto com vocês. Aqui, ó. Já fiz tudo aqui. Ficou bem bonitinho. Esse ponto é uma graça, gente. Eu adoro fazer ele. E aqui, ó. Vai dar certinho, ó. Pular dois pontos altos. Fazer um pontinho baixo. Duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo lugar. Igual a gente vai fazendo. Não tem nada diferente aqui, não. É bem tranquilo. E aqui, tem que dar certinho de ser no último ponto alto. Pra gente fechar naquela terceira corrente. Que a gente subiu pra fazer essa barrinha de baixo. Então, faço um baixíssimo aqui. Pra prender esse tombadinho. Faço um baixíssimo. Uma correntinha pra arrematar. E já corto meu fio. Agora que a base do nosso piquinho tá pronta. A gente vai fazer as nossas rosinhas. Pra gente fazer a aplicação. Que tá bem certinho. Agora a gente vai fazer as rosinhas. Eu já fiz umas aqui. Eu vou fazer uma com vocês. Mas aí, a gente vai fazer três pra cada lado. O total seis. E aí, as cores vocês decidam, né. Do que é as cores que vocês querem. Então, a gente vai iniciar a rosinha. Fazendo um anel mágico. Ou vocês podem fazer cinco correntinhas também. É com vocês. Pra fazer o anel mágico é muito simples. É só passar a linha por dois dedos. Fazer esse X aqui em cima, ó. Passo por dois dedos. Faço aquele X ali em cima, ó. No topo do meu dedo. Eu gosto de segurar o X aqui. E segurar ali atrás também. Vou entrar com a minha agulha por baixo. E puxar o fio que vem do novelo. Pronto. Tá feito o anel mágico. Muito simples. E eu gosto que ele fica bem fechadinho. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra prender esse anel mágico. Ele se desfazer na minha mão. Dou ajeitadinha ali naquele fio. Pra fechar esse círculo. E vou subir duas correntinhas pra altura de um ponto alto. Porque a gente já fez uma correntinha, né. Agora, eu laço. Vou vir dentro desse círculo aqui. E vou fazer um ponto alto. Faço um pontinho alto. Alto bonitinho. Laço. Volto dentro desse círculo de novo. E vou fazer mais um ponto alto. Ao total, a gente vai ficar com 16 pontos altos. Contando com as correntinhas. Então, eu vou fazendo aí. Já fiz três aqui, né. Contando com as correntinhas. Volto a fazer mais três. Porque a gente precisa de 16 pontos altos pra nossa rosinha. Aqui, eu já voltei com todos os meus pontos altos feitos. Tô aqui com 16 pontos altos. Nada de novo. Só ponto alto dentro do círculo. E eu vou contar aqui com vocês. Ó, tem aqui as três correntinhas. Que vale a um. A dois pontos altos aqui. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Pronto. Fechou aqui. Dezesseis. Tudo certo. Agora, eu vou pegar aquele fio lá do início. E fechar o nosso... Essa argolinha aqui. Que ela tá muito aberta. Não é o que a gente quer. Então, puxa aí. Pode puxar com força. Sem medo de ser feliz. E fechou aqui. Fica bem bonito. Eu gosto muito de fazer anel mágica. E fica muito fechadinho. Eu acho muito bonitinho. Agora, a gente vai vir na terceira correntinha. Gente, esse amarelo tá horrível de vez. Mas eu só percebi depois da gravação. Vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez. E vou fechar uma com um baixíssimo. Vim aqui na terceira correntinha. E fecho com um baixíssimo. Então, eu conto ali, ó. Uma, duas. Na terceira, eu fecho com um baixíssimo. Eita, que dificuldade. Tadinha. Puxa ali. Eu fico vendo o novelo. Fecho ali aquela argolinha. E faço uma correntinha pra arrematar. E já posso cortar meu fio. E aí, a gente vai agora pras pétalazinha. Que o da Jade, né? Era o azul bebê. Que é o próximo aqui que faz complemento com esse amarelinho. Então, vou voltar aqui com o azul bebê já. Certinho. Vou dar aquela laçadinha inicial, né? Aquele ezinho. Não sei como vocês aprendeu. Eu aprendi como ezinho, né? Aquela laçada inicial. Aqui na minha agulha. E aqui eu posso entrar, gente. Em qualquer braquinho não faz diferença. Vou entrar em uma aleatória. Eu só não vou entrar onde a gente fez a correntinha. Porque senão fica muito alto. Vou puxar essa laçada aqui. Faço meu uma correntinha. E vou fazer mais seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, total sete, né? Que eu fiz uma mais seis. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar na quarta correntinha, ó. Vou laçar e vou contar uma, duas, três, na quarta. Nessa quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto, ó. Entro aqui na quarta correntinha. Tranquilo, ó. Uma, duas, três, quatro. Entro aqui na quarta e vou fazer um pontinho alto. Laço e faço um pontinho alto. Tranquilo. Vou laçar, vou vir na próxima e faço um ponto alto. O laço ali, tranquilo, tranquilo. Um pontinho alto. Depois, eu vou vir no próximo pontinho, na próxima correntinha. E vou fazer um ponto alto, ó. Tiro duas laçadas, tiro duas. Depois, eu vou no primeiro e faço um ponto alto, né? Tiro duas, tiro duas. Fizemos uma carreirinha aqui de pontos altos, tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Vou pular um ponto de base do amarelo. Aqui, ó. Esse aqui, que é o próximo. Eu vou pular esse ponto aqui e vou vir no próximo. E vou fazer um ponto baixo, ó. Puxo o fio que vem no novelo e fecho as duas laçadas. E aí, eu vou fazer mais seis correntes. Lembra que no início eu falei, a gente vai fazer uma corrente mais seis? Aquela uma corrente era pra ser o nosso ponto baixo. E as seis correntes que a gente vai fazer pra toda a carreira. Fiz as seis correntes aqui. Agora, eu laço e pulo, ó. Uma, duas, três. Na quarta, eu faço um pontinho alto. O mesmo esquema que a gente fez lá na primeira pétala. Um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Vou ali, faço um ponto alto. Cheguei nesse pontinho baixo, eu também vou fazer um ponto alto nele, ó. Venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto. Pronto. Tranquilo. A gente fica com cinco pontos altos contando com as correntinhas. Pulo um pontinho de base e vou vir no próximo ponto amarelo aqui da base e faço um ponto baixo. Pronto. Um pontinho baixo. Tranquilo. E agora, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo três correntinhas e na quarta, eu faço um ponto alto. É a mesma coisa, bem tranquilo, ó. Pulo uma, duas, três. Na quarta, eu faço o meu ponto alto. Tranquilo, tranquilo. Puxo, fico no novelo, tiro duas laçadas, tiro duas. Agora, eu vou no próximo ponto, que é na próxima correntinha, né? Tiro duas laçadas, tiro duas. Só ponto alto, bem tranquilo. Aqui, ó. Vou no próximo, uma correntinha. Faço um ponto alto. Quando chegar no ponto baixo, a gente faz também ele um ponto alto. Laço. Venho no ponto alto e faço um ponto alto. Aqui, ó, dá pra ver aqui onde é que a gente entra com a agulha nesse pontinho baixo. E faço um ponto alto. E aí, ó, pulo um pontinho de base amarelo, venho no próximo e faço um ponto baixo. Agora, é só fazer a repetição de subir seis correntinhas, depois de fazer de ponto alto. E fazer as oito pétalas. Só a repetição. Vou fazer tudo aqui e eu volto com ela já feita, porque aqui é só repetição mesmo. Não tem nada de diferente. Voltei com as pétalas tudo feito. Tem que ter oito pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem que ter oito pétalas. Se não deu, volta que deve ter alguma coisa que você fez errado. E aqui, ó, não termino fazendo um baixíssimo ali. Eu prefiro cortar aqui o fio antes. Só passar ele pra trás. Aqui, ó. Só passar ele lá pra trás. Onde a gente iniciou. Aqui, você pode fechar, gente, se você quiser. Se quiser fazer um baixíssimo. Aí, é com vocês. Eu gosto mais de fazer assim. E dá um nozinho ali pra trás, que eu acho que fica mais disfarçado. Eu não gosto muito de emendas, não. Eu fico de saco cheio. Aí, eu boto ele pra trás e dou um nozinho com aquele fio lá do início que a gente fez, o azulzinho. Que aí, eu acho que fica bem mais bonitinho aqui a parte da frente. E é isso aí. Vocês façam as suas seis florzinhas, né? Que são três pra cada lado. Eu já fiz aqui as minhas. A gente faz duas de cada cor, né? E eu vou voltar com vocês pra gente fazer a aplicação dessas rosas no nosso bojo. Se você quiser fazer igual a da Jade, ó. Tá aqui o gabarito de cores. Você pode copiar aí certinho. Depois que vocês fizerem as três florzinhas, é só pegar elas posicionadas do jeito que vocês quiserem no bojo. Aqui, eu tô imitando mesmo da Jade, fazendo igualzinho o tabu dela. Posicionei onde eu queria. E agora, a gente vai alfinetar essas rosinhas pra gente poder costurar elas. Então, eu peguei três alfinetezinhos aqui. E vou alfinetar onde é que eu quero. Tendo cuidado pra não colocar muito perto ali do franzido. Um pouquinho mais distantezinho. Aí, eu vou organizar aqui do jeito que eu quero. Nada demais. E alfineto ela pra ela ficar presa. Pra quando eu for costurar, não ter problema nenhum com a flor saindo do lugar, nem nada do tipo. Já posicionei todas elas. Botei o alfinete. E agora, a gente vai costurar. Eu tô costurando com a própria linha que eu usei mesmo. Vou costurar primeiro essa branquinha. Então, eu peguei a linha branca. Aqui, vocês usam a linha amarela. E aqui, a azul bebê. A mesma linha que você utilizou. Que é a linha Anne. Eu vou costurar com ela. Não vou colocar outra linha, não. Eu botei numa agulha aqui, pra gente costurar. Só que podia ser uma agulha de tapeçaria. Eu só não coloquei uma agulha de tapeçaria. Porque eu perdi a minha. Mas, se não, fazer com agulha de tapeçaria. Vou botar aqui a linha atrás. Desse pontinho baixo aqui. Pegando essas duas argolinhas de trás. E vou passar o fio aqui, pra dar um nozinho. Pra gente já prender esse fio branco. Bia, quanto de fio você tirou? Sei lá, gente. Eu fui no olhômetro mesmo. Só peguei um fio que eu acho que daria pra costurar. Então, dou um nozinho ali, pra ficar firme. Que a gente vai começar a nossa costurinha. Gente, essa costura é muito simples de fazer. No início, parece que não. Mas, é. Eu que sou ruim de costura, fiz. Então, vocês vão conseguir. Gente, eu sou horrível em costura. Eu sou a pior pessoa de costura do mundo. Mas, aí, o que acontece? Só botei aqui. E vi mais ou menos onde ia ficar. E passei a minha agulha aqui por trás. Pra prender já aqui no bojo. Aí, eu fico segurando a pétalazinha. Aonde é o que eu quero ela. E eu tento passar a agulha por dentro desses pontinhos, ó. Tento passar aqui por dentro dos pontos. O melhor é passar pelos pontinhos de base do branco, sabe? Ó, venho aqui no pontinho de base do ponto alto, ó. Saio aqui na frente. E puxo. Depois, eu vou ali no próximo ponto de base. Aqui. Pior que a minha câmera desfocou um pouquinho, ó. Venho aqui no ponto de base. E passo aqui pra trás. Aí, eu fico fazendo esse vai e vende. Vou pra frente, vou pra trás. Vou pra frente, vou pra trás. Aí, aqui, vou tentar vir no próximo pontinho de base aqui. Então, vou e puxo a agulha. Depois, eu vou lá atrás de novo, ó. Venho aqui nas correntinhas. E passo a agulha lá pra trás. E aí, a gente vai fazer essa costura mais simples que existe na vida. Que é só... Vou de um lado, vou pro outro. Não tem segredo aqui. Eu que não sou costureira, consegui fazer. Vocês vão conseguir também. Então, é só... Vou pra trás, ó. Jogo minha agulha lá pra trás. Depois, eu jogo minha agulha lá pra frente. Vou falar a verdade que nem todos ficaram perfeitinhos. Olha como vai ficando aqui atrás. Fica até bonitinho atrás. Nem todos ficaram, tipo, bem certinhos. Mas, eu acho que também não tem problema. Fica a estética mesmo de ser... Um mais diferentinho. E vamos ser sinceros, né? As rosas que existem no mundo, nem todas são iguais, não. Aí, eu vou fazendo esse processo, gente. Ó. Vou pela frente. Passo a minha agulha lá pra trás, ó. Não tem segredo. Eu não sei nem o que falar aqui. Porque não tem segredo, não, de fazer isso aqui. Só passa a agulha pela frente e a agulha pela trás. Aí, já ficou presa uma pétala. Olha como fica bem bonitinho. E fica bem seguro. Aqui, eu falei no Instagram. Se vocês quisessem, podia colar. Só que, essa costurinha é tão fácil de fazer. E, assim, colar, sei lá. Não confio em cola, não. Vai que cai, né? E aqui, com a costura, não cai, não. Então, eu vou fazendo esse processo, ó. De enfirar minha agulha pela frente. Por trás, aqui, no caso, né? Tento passar ali pelos pontinhos de base. E aí, depois, eu vou jogar minha agulha lá pra trás de novo, ó. Passo no pontinho de base e jogo minha agulha lá pra trás. E eu vou fazer isso pra contornar a minha flor toda e fazer com todas as outras flores. E eu achei bem tranquilo. Ó, eu passo ali pela frente. Agora, eu vou passar lá pra trás. Sempre dando uma ajeitadinha aí pra ver se tá tudo ok, né? Aí, eu passo a minha agulha lá pra trás. Bem certinho. E é isso, gente. Só aí, se contorna nesse vai e volta. Até contornar tudo. Às vezes, quando você tá na sexta, que é a última, você já tá de saco cheio. Mas, é bem tranquilo. E é isso. Eu vou voltar já com essa florzinha toda costurada. Nem tenho muito o que dizer aqui. É só fazer essa costurinha. E vou voltar com ela toda costurada com vocês. Gente, agora eu vou falar sério. Me diz se não fica coisa mais linda, ó. Aqui atrás também fica... Até atrás fica bonito, ó. Dá pra ver o contornozinho da florzinha. E, ó, ali vocês vão ver que ficou um... Tem uma pétala que tem um buraquinho. Eu acho que eu cheguei a puxar demais. Mas, tranquilo. Aí, depois, só puxar a linha pra trás. Dar uns nozinhos. Fazer uns arremates. E tá pronta a nossa peça. Quer dizer, tá pronta não. Uma das florzinhas, né? Minha filha ainda tem que costurar mais cinco. Mas, acho que foi bem tranquilo. Tô reclamando aqui só pra fazer uma graça mesmo. Mas, foi tranquilo mesmo. De verdade. Aí, eu faço uns arrematezinhos, uns nozinhos. E, depois, né? Costuro as outras. E tá tranquilo. Vou voltar com as outras já costuradas. Pra vocês verem como ficou. E a gente vai começar a fazer as alças. E aquele cordão que vai lá embaixo. Pra franzir. Olha, eu dando uns nozinhos aí. Me certificando que tá tudo certinho, né? E é isso. Vou voltar com tudo feito já. Olha que coisa mais linda, gente. Tudo feitinho. Tem algumas que ficou meio tortinha. Mas, sim. Eu acho que nem prejuízo pra peça não tem. Porque eu acho que também ninguém fica prestando muita atenção se tá simétrico. Aqui, eu voltei pra dizer que o bojo tem que ser espelhado. Vocês tomam cuidado pra não ficar investido. Porque se você fizer os dois iguais, vai ficar a flor laranja pra dentro. Tem que ficar as duas vermelhas pra dentro. Só isso mesmo. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Tem um cordão aqui de baixo pra passar. E as alças. A gente vai começar aqui fazendo as alças. Que é super tranquilo. Que a gente só vai fazer carreiras de três pontos altos. É só isso. Eu vi que o dela era mais grossinho. E aí, eu fiz mais grossinho mesmo. Mas, se vocês quisessem afinar, fazer, sei lá. Só de ponto baixo. Aí, com vocês também. Já tô com a minha agulha na laçada. E vou vir naquele buraquinho da correntinha, ó. Aquele aqui que vocês já estão familiarizados. Vou fazer um pontinho baixo. E subir duas correntinhas. Então, fiz um ponto baixo. E uma, duas correntinhas. Agora, eu laço e volto naquele buraquinho de novo. E vou fazer dois pontos altos, ó. Faço o primeiro ponto alto. Laço. Volto no buraquinho. Faço o segundo ponto alto. Tranquilo, né? Três pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho. Pode subir três correntes. É porque eu gosto mais de virar o trabalho. E fazer um ponto baixo. Então, eu venho aqui na primeira... No primeiro ponto alto. E faço um pontinho baixo. Volto ali no primeiro ponto. Faço um pontinho baixo. Subo duas correntes. Para a altura de um ponto alto. Ponto baixo, duas correntinhas. Vou no próximo ponto, que é o do meio. E vou fazer um pontinho alto. Então, entro. Tiro duas laçadas. Tiro duas laçadas. Agora, eu venho aqui nas correntinhas. E faço um ponto alto. Agora, é só isso, gente. A gente vai ficar fazendo carreiras de três pontos altos. Até dar um tamanho que dê para amarrar no pescoço. Aí, eu viro o meu trabalho. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Subo duas correntes. Ó, fiz um ponto baixo no primeiro ponto. Subo duas correntes. Vocês podem subir três correntes também. Não tem problema. Venho no segundo ponto. Faço um pontinho alto. Ó, tiro duas. Tiro duas laçadas. Laço. Venho nas correntinhas, né? Que é o último ponto. E faço um ponto alto. Agora, é só repetição disso, gente. Fazendo carreiras de três pontos altos. Até dar um tamanho que dê para amarrar no pescoço. Aqui, gente. No geral, acabo medindo em mim mesmo. Porque esse tamanho de amarrar no pescoço. Não precisa de muito, não. É quase universal essa medida. Aqui, eu já fiz os dois lados. Ó, como ficou bonitinho. Ficou lindo demais. Se vocês quiserem mais finos, vocês podem fazer com duas apenas. Mas o dela era mais grosso e eu segui a vibe fazendo, ó. Depois das alças feitas, a gente vai fazer o cordão que passa embaixo. Que é para franzir. E assim, vocês podem fazer várias correntinhas, né? Do tamanho que tem que ser. E depois fazer pontos baixos. Fazer uma carreira toda de ponto baixo. Só que eu vou fazer um jeito diferente. Que é uma correntinha nova que eu aprendi. E aí, enfim. Vou fazer. A gente vai iniciar aqui com aquela laçada inicial. Lá, que todo mundo já sabe, né? Tranquilo. Só puxar aqui. E vou fazer duas correntes, ó. Faço uma. Faço duas. Agora, eu vou voltar na primeira corrente que eu fiz. E vou, como se fosse, fazer um ponto baixo, ó. Entro nela. Puxo o fio que vem do novelo. E eu vou ficar com duas laçadas. É nessas duas laçadas que a magia acontece, gente, ó. Duas laçadas. E aí, eu vou tirar a primeira laçada. E vou ficar com duas. Não vou tirar essa primeira. Agora, eu vou tirar a minha agulha da primeira laçada, ó. Tiro. E vou fechar essa última laçada aqui, ó. Puxo o fio que vem do novelo. Fecho. Agora, eu vou voltar com a minha agulha dentro da outra laçada. Que eu tinha. E vou fechar ela. Então, sempre eu tenho que estar com duas laçadas na agulha. Agora, eu tiro a agulha da laçada. Da frente. Fico só atrás. E fecho ela como se fosse uma correntinha. Agora, eu volto minha agulha pra laçada da frente. Ops, 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 ops. No início, parece difícil. Mas, depois, você pega a manha, tranquilo. Aí, eu tô com duas laçadas. Puxo o fio que vem do novelo. Tiro uma laçada. Agora, eu tiro uma laçada da agulha. Fico só com a primeira, que é de trás. Faço uma correntinha nela. Agora, eu volto. Agora, eu vou fazendo isso. Ó, como fica um cordão bem bonitão. Caracas. Puxo ali, ó. Aí, é sempre tirando só uma laçada, ó. Tem que estar sempre com duas, ó. Tiro uma ali. Volto com a minha agulha. Aqui, vocês lembram que vocês podem fazer um cordão com... De pontos baixos. Aí, é com vocês. Aqui, eu vou fazer um cordão suficiente pra dar a volta na minha cliente. Acho que, no caso, é minha irmã mesmo. E poder amarrar. Então, peguem a medida do busto dela. E façam desse tamanho. Que dá certinho. E é isso. Eu vou fazendo essa mesma coisa de tirar a agulha, bota a agulha. Pra poder fazer o cordãozinho. Aqui, eu já tô com o meu cordão todo feito. Olha como ficou. Ficou bem bonitinho. Ele fica como se fosse roliço, sabe? Então, eu achei bem legal. Aqui, lembrando que vocês podem fazer uma carreira de ponto baixo também. Aí, é com vocês. Eu vou mostrar aqui só como passar o franzido embaixo. Só que, sei lá, né? Às vezes, pode surgir essa dúvida, né? Mas, aí, ó. É só pegar aqueles dois pontinhos e passar por eles. Então, sempre um fazendo esse franzido, ó. Como se fosse passar um pela frente e um pela trás, ó. Pego dois franzidos aqui. Deixo pela frente, enquanto fica dois pra trás. E aí, eu vou passando pra dar esse franzido. Bem tranquilo. E só pra colocar os dois bojos, né? Então, você pode ir fazendo sem a agulha mesmo. Ó, pegando, passa dois pra trás. Pulo dois. Passo pela frente. Pode passar com a mão mesmo. Tranquilo. Já é de você achar mais fácil, né? Pra você. Depois, passo ali. Pulo dois pontos altos. E passo o cordão pra trás. Depois, pulo dois. Passo pela frente. E eu vou fazendo isso até o fim. E esse foi o resultado, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ficou super parecido com o da Jade. Eu gostei muito do resultado. E se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Curtam o vídeo. Que eu faço vídeo toda semana. Dá uma trabalheira. Mas eu gosto muito de fazer o que eu faço. Comenta o que vocês acharam. Curti, não curti. O que ficou faltando. A gente tá sempre aberto às críticas construtivas, né? Pra gente poder melhorar o nosso canal. E é isso, gente. Eu já vou encerrar aqui. Porque eu não tenho nem mais voz. Narrei tudo numa sentada só. Quarenta minutos. Eu tô até rouca. Me desculpe pela voz feia. Mas é isso. E por fim, claro que eu não podia deixar de agradecer os meus 21.193 inscritos. Muito obrigada a todo mundo que apoia o canal. Um beijo. Fui. E aí